Fala meus amigos e amigas, tudo bom com vocês? Então tá bom, na bancada hoje temos este mini crack de amplificador aqui Que é o Mesa Bug Mark 5 25, né? Mark 5 25, pra rimar bem E a reclamação do cliente é que ele tá dando uns estouros, uns pipocos E de repente some o som Eu tava tocando com ele aqui e de fato ele começou a fazer, a apresentar o sintoma Vamos ver se vai voltar ou não É isso mesmo, ó Ó que barulhira gostosa Esse é o Canal Drive, ó que mago Vamos voltar pro Clim Também tá estranho Ele começou a sair som e morreu Tá com cara de ser alguma válvula, né? Vamos jumpear o loop dele Pra ver se é o Jack Ó, coloquei um Jack no Return e acabou Tá normal O que me diz que do Return pra frente sempre tá ok É algo no Pré Que a palheta na mão tá difícil Juntei o loop e continuou Hummm Ele estava suspeitando Deixa eu pôr esse tambor Ele estava suspeitando de válvula inversora Mas esse sintoma que a hora que a gente vai pro loop E bota no Return e corta Então não é inversora Alguma coisa antes Ou haver um... sei lá Algo antes do loop Ó, que legal Vamos experimentar desligar ele Ligar de novo Pra ver o que tá acontecendo O famoso reset, né? Igual aconteceu no celular e dá problema O que você faz? Reseta É Tá estranho Eu vou abrir ele E colocar aqui na bancada Pra gente fazer primeiro um diagnóstico de válvulas Olha ele aí Ficou pequeno mesmo Ele fica até longe, né? De tão pequenininho que ele é Hehe Ele fica meio distante Fica Diferente pra gente entender o funcionamento Já passou lá pela Danamp Em algum motivo da vida dele Urrrr Muito bem Aqui tem um rabisco Que eu fiz Mas eu esbarrei o dedo e tirei E pelo jeito Borrei tudo Deixa eu Acertar isso aqui Que aqui foi onde eu passei uma caneta Pra escrever a polaridade do Do fio do reverb Aqui É o black E aqui É o light Pronto Só não pôr o dedo de novo Então tá aqui Mini Mark 25 Uma, duas, três, quatro, cinco, seis Válvulas, duas EX7 Duas EL 84 na potência Reverb de mola A mola ficou lá no gabinete Eu até zerei os controles aqui O dono pediu pra ver se eu tenho um knob original Parecido com esse aqui pra colocar Que depois não reposição que perdeu Acho que eu devo ter um parecido E aqui está o bichinho por dentro Como a minha desconfiança É compacto, hein? Olha só o tamanho disso Gente Como a minha desconfiança é válvula de pré Alguma aqui Antes do loop Ou antes da inversora Conforme eu mostrei pra vocês A hora que eu A hora que eu interrompia O circuito, né? Colocava um cabo no loop No return, mais especificamente Ele parava De fazer a barulheira Então vamos ligar ele nessa posição Eu não queria sair daqui Quatro ohms Então aqui é oito Quatro é esta E vamos Ver se dá pra Diagnosticar ele Se é válvula ou algo do jeito Ver se eu consigo botar o suporte aqui De alguma forma Pra ele ficar um pouquinho suspenso Até pra facilitar Pra eu colocar o O cabo Aí Chique Vou precisar disso E vou precisar De uma válvula 12H7 Para fazer Os testes, né? Tira uma, põe a outra A gente vê Se é de fato Alguma delas Só vai ter uma válvula Tá ruim Eu guardei aqui Eu não sabia Pra ver se alguma delas Tá Induzindo aquela barulheira Toda Pronto, essa aqui Tá boa Tira esse Standby A barulheira Continua Menos mal Dura quando você vai mexer Lamp e acaba o sintoma Cada traca de canais Aqui Se eu tirar a V1 Para todo o sinal do amp É o primeiro estágio de ganho Vamos ver se é ela Começando pelas válvulas Porque como é um negócio Que dá pra pôr e tirar Antes de eu fazer algo Mais invasivo Dentro do amp Olha só Que gostoso Será que é a V1? Aqui, beleza Vamos tirar a prova? Vamos ver se é ela mesmo Vamos só É nada mesmo Essa válvula está com algum problema Voltar para o clean Sem som Que bacana Depois eu até passo Pelo testador Para ver o que está acontecendo Com ela Mas Dos males o menor Queria ver se dava algum suspense Entre a uma, duas Teria tipo aqui na Terceira, quarta válvula Falar É você Mas porra De prima Você não tem graça Eita E foi Deixar ele ligado Mais um tempo Ver se acontece Alguma coisa Vou pegar minha caixinha De nobres Para ver se eu acho Um igual ao padrão dele Eu achei dois aqui Quase parecidos Tem a setinha branca E são de parafuso também Então eu vou mandar esses dois aqui De volta para o cliente Ele fica com o de backup Original E Eu consigo Deixa eu achar o lugar Que estava Aqui na metade E aqui É na metade Pelo menos ele fica Com a parte traseira aqui Tudo simétrico E ele não apresentou mais problema Ele está ligado Desde então Só toca a guitarra Com volume baixo Mas aí Está rodando E o problema Pelo jeito Era A V1 Vamos lá Por que que Está relutante Em entrar Agora foi Deixa ele estar No lugar certo Aqui Isso mesmo Muito bem Eu colocaria Que se fosse Esse amp Colocaria um botão Aqui Tipo Fulltone Aquele que Esse aqui Quer ver Esse padrão Aqui Pretinho Porque como ele é Assimétrico Para um Para um reverb Que fica No painel traseiro Fica legal Para você Sacar Qual posição Que está o botão Se está Com muito Se está Com pouco Só de Por a mão Porque esse aqui Como ele é Meio Estavadinho Não fica Tão fácil Assim Deixa eu espirrar Aqui que eu derrubei Espirrar um olhinho Aqui no parafuso Que está um pouco Faz tempo Faz tempo Que eu tenho Esses Nobos guardados Então só Para dar uma Desengripada De leve Aí nesse caso A gente usa WD Tá Porque aqui É uma rosca Um negócio Que tem atrito E que eu quero Que ele pare De ter atrito Quer dizer Quero diminuir Quero que fique Com o movimento Marmolinho Um pouco Aí Eu uso Óleo Começando a achar Que vai ser mais fácil Eu trocar Pegar um outro Nob lá Viu Esse aqui Tá bem Emperrado Pera aí Achei então Um aqui Que tá legal E foice Ótimo Aí se o dono não gostar Põe Põe um outro Mas pelo menos Ele me pediu Pra deixar Dois que fossem O mais próximo Possível E O amp Tá rodando Aqui Muito bem E no fim O problema foi simples E resolvido Se você gostou Deixe seu joinha Se inscreva no canal Eu não conserto O amplificador Por comentário Só consigo Dar diagnóstico Do amplificador Aqui na bancada Tá certo Um forte abraço E até a próxima Mas como eu diria Joseph Klimber A vida sim É uma caixinha De surpresas Eu tava gravando A parte final do vídeo Já Tocando Brincando com o amp E ele apresentou O mesmo problema Vocês viram Que eu troquei a válvula Tirei uma Coloquei a outra Melhorou Aí eu voltei A antiga Continuou com o problema E quando eu coloquei A nova A vida que segue Aí de repente Ele fez uns barulhos Bem diferentes E voltou a dar os estralos Vamos ver Aqui tá legal Deixa eu fechar o reverb O funcionamento dele aqui Tá bacana Vamos fazer algumas aferições Pra ver se eu não tenho Nada fora do Do normal Eu acho que o filamento Deve ser DC Esse amplo deve ter Nem ter esquema disponível ainda Tá Porque esse amp Muito novo da mesa Ainda deve estar em produção Então eles não disponibilizam Esquemático Vamos ter que ir meio que na Tentativa e erro aqui Deixa eu achar um terra Então pino 4 É 12 volts Então eu tenho 12 volts aqui Beleza É isso mesmo O filamento de DC O 5 Tá 4 Tá E daí Vamos ver as tensões No pino 1 187 187 184 Vamos ver como é que tá A polarização em relação ao catodo Menos 1,38 É Aparentemente essa V1 Tá polarizada correto E agora que eu liguei ele aqui Saiu o som normal Vocês viram Então só me restam Duas coisas aqui Ou o problema não era esse Ou O problema não era esse Então é só uma coisa Porque ele começou a fazer Os mesmos estouros O mesmo pipoco Então eu vou deixar ele ligado aqui Tocando mais um pouco com ele A hora que voltar Eu começo a gravar E vou atrás Fazer o diagnóstico Ó O problema tá começando a aparecer Os estouros E chiados Vamos ver se Aparece mais aqui Maldito, não? O que será que tá acontecendo Com esse cara? Tem som Tirar os shields Ai, vamos fazer um Mute session aqui Não, não pare Vamos ver Eu quero descobrir Aonde que para O barulho É, em lugar nenhum Corta de fato Vamos fazer o diagnóstico Ao contrário Tirei a V1 Tem um pouquinho Vamos ver a V2 Nada mudou Deixa eu mudar de canal Não V3 Também nada Caramba, hein Agora parou Mas tá intermitente Não é uma boa coisa isso Olha lá Ai, que legal Problemas intermitentes Vamos ver Nada Tiria a V5 aqui Continua Aí com ela Vem som Caramba, não? Quem sabe Tá dando essa Novidade aqui Nos dois canais Modo de canal Nada acontece Se eu botar A guitarra no return Mais uma vez Agora tem até o ruído Tando no return Coisa que eu não tinha antes Agora sim Agora sim Agora eu tirei a inversora Agora tem que parar o barulho E tô plugado no return Caramba Deixa eu inverter Deixa eu inverter Umas aulas aqui Vou botar uma outra Inversora A V4 Sem contar que eu tô perdendo O pressuposto Que essa aqui é a inversora Foi 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 Espera elas reaquecerem Caramba Caramba O som está de volta Tirar esses shields Caminho E mais uma vez Parou o ruído Vou usar Porque a inversora Fica meio balangando Aqui não fica firme As outras Ficam bem firmes No soquete Essa valva Que tá embaixo Desse negocinho Que eu não sei o que é Essa caixinha Abalança bem Deixa eu dar uma reapertada Nos terminais Desse soquete Vamos tirar A jaula Daqui Essa válvula Aqui Eu tô achando Que ela samba Muito As outras Já é mais difícil Eu vou fazer Aquele velho método De pegar uma chavinha De fenda E colocando Aqui Nas presilhas Pra deixar Ela mais Com a fixação Um pouco melhor Agora aqui Apertei todos As presilhas E agora Senti uma Diferença Bem interessante Aqui No encaixe Da válvula Não sei Se isso causaria Esse sintoma Mas Vamos aqui Eliminar Todas as possibilidades Né Pequenos Amplificadores Grandes problemas É É Fum Fum Vou dar mais um pouco Esperar aparecer o problema de novo Bom, já faz um tempo que eu estou tocando com ele Aquele não deu mais problema Depois que eu apertei o soquete da inversora Eu estou desconfiado que eram dois problemas A inversora devia estar mal encaixada Porque tinha terminal que estava meio torto Então isso fazia dar o chiado e tudo mais E quem cortava o som era a V1 Que de fato, um dos lados da JJ que estava aqui Estava bem curto Então, eu acredito que era isso Estou com um pedal de loop aqui Quer dizer, estou com um pedal de delay no loop Só para ficar tocando Estava me divertindo aqui com ele E até agora, tranquilo Sem ocorrências Sem ocorrências Estava me divertindo aqui com ele E vamos continuar rodando Se não for nada Eu solto o vídeo final Onde eu toco com ele de frente E foi onde deu o problema Daí eu corto aquela parte He 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 E vai me divertindo aqui com ele Se inscreva no canal